Fala Diego, tranquilo? Diego, cara, só tenho que te agradecer, bicho, só te agradecer por tudo que você fez, assim, sem saber por mim, né, e agora o que você tá fazendo aí, colocar meu nome lá no seu canal do YouTube, fico muito feliz e honrado, cara, honrado mesmo, muito feliz mesmo, peço que Deus abençoe sua vida e a vida da sua família, fico muito feliz mesmo em te ver crescer, porque você é um cara que faz as pessoas, que ajuda as pessoas a crescer, né, e é isso aí, meu querido, um abraço, fica com Deus. Esse tipo de coisa, ela não tem preço, por mais que muitas pessoas vão dizer, ah, mas você tá com um canal no YouTube, tá ganhando visualização, tá ganhando dinheiro, tá ganhando inscritos, o meu maior objetivo é esse, poder ajudar alguém, independentemente do que qualquer um fale, isso é lei, eu sempre falo isso aqui no meu canal, chega até já repetitivo, tudo que você planta, você colhe, eu tô colhendo, se tem escrito, visualizações, enfim, ah, dinheiro do YouTube, o canal tá crescendo, eu tô colhendo o que eu tô plantando, estamos tanto calejados de sofrer, que qualquer gesto de bondade, aí nós ficamos desconfiados com qualquer coisa. Não estou julgando ninguém, mas pode ter certeza que tem muita gente boa no mundo que tá disposta a ajudar, e só precisa de uma chance, só precisa de uma oportunidade. É, nós estamos acostumados, é que eu digo assim, ah, dá e receber, numa moeda de troca, ah, eu te dou isso e você me dá aquilo, não estamos acostumados assim, dá com todo o coração, entende? Nós estamos acostumados com aquela moeda de troca, ó, eu te dou isso, mas você me dá aquilo, pode ter certeza. Não tô falando de religião, não tô falando de nada disso, tô falando de ser humano mesmo. Quando você dá com o seu coração, quem aí já fez esse teste? Olha, pode ficar pra você de boa, mas deu com o coração. O que volta pra ela é, assim, é coisa inumerável, ela não consegue nem contar, velho. Você não consegue acreditar quando começa tudo voltar pra você, e isso é o que tá acontecendo comigo, entende? Eu tô ajudando de uma tal maneira, assim, com o meu coração, sem esperar nada em troca, o que vier escrito, amizade, tudo na minha vida, o que vier é só consequência do que eu tô plantando. Se eu fizer uma coisa ruim, eu vou ter coisas ruins, se eu fizer uma coisa boa, eu vou ter coisas boas. Então, aprenda isso. Tudo que você tá recebendo é fruto do que você plantou. Aí isso é certo. Se você tá tendo uma coisa ruim na sua vida, é porque você plantou coisas ruins. Mas isso significa que não vai melhorar. Vai melhorar a partir do momento que você tomar sua atitude, tomar sua postura e começar a semear coisas boas. Esse rapaz que enviou o áudio aqui pra mim, ele tem loja física. Ele entrou em contato comigo pra me agradecer e falou, Diego, eu queria te agradecer demais através dos seus vídeos e de outros canais. Eu dei uma mudança na minha vida, no meio dessa crise que tá acontecendo aí no mundo, ele deu uma quebrada na loja física dele. Ele começou a ver meus vídeos, ver vídeos de outros parceiros e começou a botar em prática, tudo em prática. E foi evoluindo, evoluindo, tá crescendo cada vez mais. Ele enviou um produto que eu vou abrir e mostrar pra vocês, só que ele falou, olha Diego, tô te enviando, não quero que você abra isso aqui de coração, de uma forma de agradecimento, só que eu, eu falei pra ele, eu faço questão de te ajudar. Você pensa que eu tô te ajudando, mas você tá me ajudando muito mais. Então, o que acontece? Isso são sementes que você planta. Eu não plantei só essa semente pra eu colher nada pra mim de volta, porque isso é uma consequência que tá vindo. Só que a semente que eu plantei, ela tá germinando e dele, ele vai passar pra outro, vai passar pra outro. E assim nós fazemos aquela famosa corrente do bem. Então, é assim que é, cara. É assim que deve ser, na minha opinião. A gente deve semear e distribuir o bem, independentemente de qualquer coisa. E botar na nossa mente que a gente sempre pode evoluir. Não interessa se, ah, cara, a pessoa é muito ruim, cara. Todo coração pode ser mudado. Tenha isso em mente. Agora, vou botar aqueles produtos na mesa pra gente fazer o unboxing, o review. Um, dois, três e... Pessoal, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é barulho de chuva. Graças a Deus, tava pensando em dar uma chuvinha, né? Esse aqui foi o produto que ele enviou e esse foi o produto que eu comprei. Esse aqui foi pra atender um cliente. Só ganhei R$20,00 em cima desse produto. Achei um precinho bom. Eles foram comprados aqui no Brasil, tá? Eu usei cupom de FETGRATIS. Vou abrir e vou falar pra vocês a quanto que eu vendi, certo? Vou botar pra cá. Olha o tamanhozão. Não é churrasqueira não, hein? Deixa eu colocar pra cá. E esse aqui, ó, foi do nosso querido Eliakim. Ó, nome difícil de falar, hein? Lá de Goiânia. Ai, que maravilha. Saber que o nosso canal tá atingindo lugares tão distantes. Não me importa se você quer enviar um brinde pra mim, se você quer fazer um comentário. Quando eu leio cada comentário que, cara, que fala assim, ó, Diego, pô, muito obrigado. Graças ao seu canal aí, eu, cara, consegui mudar de vida. Tô mudando a minha vida. Tô conseguindo ter uma renda extra. Tô conseguindo mudar a minha vida e ajudar a mudar a vida da minha família. Isso é o mais importante. Independentemente se você, ah, vou te mandar um presente. Não precisa. Esse aqui eu falei pra ele. Ele entrou em contato. Ele não precisa você me enviar nenhum presente. O maior presente que você tem é acompanhar no canal, seguir as dicas e a sua vida continuar mudando. Então, esse é o maior presente. Não se apegue, ah, vou te enviar um brinde. Não precisa, porque eu sei, eu leio os comentários aqui do meu canal. Quando você faz um comentário lá, eu falo, eu me sinto honrado. Muito obrigado, muito obrigado. Sou muito grato por vocês existirem. Obrigado. Porque se não fosse vocês, eu não teria motivo pra estar gravando e pra estar tentando incentivar outras pessoas. Porque assim como eu consegui, eu tenho certeza que vocês conseguem. Certo? Então, vamos lá. Aqui ele tem uma loja na Shopee. O nome da loja é Casa do Eletro Doméstico. Então, vamos ver o que ele mandou. Inclusive, eu falei pra ele, ó, esse produto eu vou usar na minha nova casa e na minha loja. Você vai ver. E vou fazer um vídeo. Vou mostrar pra vocês. Vai ficar guardadinho pra eu usar lá, hein. Bora. Até que chegou rápido. Chegou com 10 dias de Goiânia. Olha aí. Veio bem embalado, hein. Aqui, outro lado. Opa! Que maravilha. Aqui, ó. Que bacana, galera. Aqui é o cartãozinho dele. Obrigado pela preferência. Embalamos seu pedido com todo cuidado e carinho. Por favor, confirme no app. A mercadoria foi entregue e nos avalie. Isso aqui é, no caso, lá pra Shopee, tá? Ele tem Instagram, WhatsApp. Vou deixar aí embaixo na descrição, caso vocês queiram entrar em contato. Aqui, que bacana. Mandou aqui uma carta. E aqui ele escreveu assim. Olá, Diego. Aqui é o Elia King. É um pouco complicado pra poder traduzir. Aí ele botou risos. Sou inscrito do seu canal faz algum tempo. E você foi inspiração para mim em momentos difíceis. Em que estávamos passando devido à pandemia. Foi através de você que conheci a Shopee. E comecei a vender na plataforma no dia 28 do 2 de 2021. E hoje, dia 5 do 4, bati mais de 105 vendas. Agradeço a Deus pela sua vida. Fico até emocionado. Pô, muito obrigado. Eita. Agradeço a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Eu creio que você vai prosperar cada dia a mais. É um cara humilde, bondoso e tem vontade de ajudar as pessoas. Sabe que eu fui ajudado por você. Que Deus te abençoe. Eu sou um chorão, né? Vocês me veem assim falando essas palavras grossas. Esse torrão assim. Mas eu sou uma manteiga. É um presente simples, porém é de coração. Espero que goste. Esse produto eu vendo tanto na minha loja física como no meu e-commerce. Fica com Deus, Diego. Obrigado de coração. Ele escreveu a mão aqui. Quem oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, 23. Muito obrigado. Loja física. Eu botou o nome da rua aqui. Bela Vista, Goiânia, Goiás. E-commerce, Shopping. Casa do Eletro Doméstico. Instagram, arroba Casa do Eletro Doméstico 2019. Muito obrigado e fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Isso aqui não tem preço que pague, sabe? Isso não tem preço que pague. Entende? Quando você faz uma coisa com carinho e essa coisa começa a atingir outras pessoas. Cara, aqui ele mandou um kit banheiro. Já vou usar. Isso aqui vai ficar na minha loja e vocês vão ver. Ah, mandou um beijaminho. Olha que bacana. Um beijaminhozinho com várias saídas. Aqui ele mandou aquele negócio de limpar banheiro. Desentupidor de vaso. Vou precisar. Uma escovinha de roupa. Ah, mandou aqui um álcool gel também, ó. Que bacana. E aqui, porra, uma torneira aí. Muito massa. Uma torneira com filtro já. Olha aí, galera. Que massa. Só chegar e instalar, ó. Ela já vem com filtro, já vem montado, ó. Muito bacana, cara. Eu... Esses... Eu não tenho nem palavras. Muito obrigado, muito obrigado. Eu desejo que você prospere cada vez mais. E cara... E é isso. É só você acreditar Que você pode. Você é capaz de qualquer coisa. Muito obrigado mesmo. De coração. Eu fiquei muito emocionado. Obrigado. Conseguiu... Conseguiu me emocionar mais uma vez. É difícil me ver emocionado assim. Mas obrigado. Obrigado mesmo. De coração. Vamos botar pra cá. E vamos para o próximo. Esse aqui foi pra atender uma cliente. Já vendia dele aqui um tempo atrás. Só que eu tinha achado ele um preço bem caro. Agora, deu uma baixada. Eu peguei por R$29,00. E vendi por R$55,00. Não botei a margem em cima. Porque já é uma cliente antiga. Ela perguntou se eu tinha. Só que ela queria desse modelo aqui. Vou mostrar pra vocês já já. Levou seis dias pra chegar. E como é aqui no Brasil. Sabe que eu não vou pagar nenhuma taxa. Só que, poxa. Eu tô achando que os vendedores do Brasil. Tão deixando as embalagens muito a desejar. Essa aqui já é a segunda que eu compro. O cara já manda direto aqui assim. Olha só. Isso que desanima de comprar aqui no Brasil. O cara fala. Ah, poxa. Fica gastando dinheiro lá fora. Mas é claro. Às vezes um produto que você compra lá fora. Vem mais embalado do que você comprando aqui. Esse aqui é aquele mini liquidificador. Eu peguei por R$29,00. Olha como é que vem embalagem. Rasgada, né? Peguei naquela promoção relâmpago. Ainda usei cupons. Vamos ver se é esse mesmo. Esse é pra ser com seis lâminas, né? Ele veio nessa caixinha. Uma pena que... Né? Vocês já sabem. Eu não preciso nem falar, né? Nem expressar. Nem falar nada, né? Uma pena que veio rasgado. Bom. Vamos ver. Eu fico na dúvida porque eles mandam sempre com duas lâminas. Ah, com seis lâminas, ó. Olha aí. Eu já fiz vídeo dele aqui uma vez. Deixa eu ver se tá com carga. Olha aí. E aqui é o nosso mini liquidificador ou mix. Mais de perto. Só que pra vocês terem uma ideia... Eu coloquei água com banana aqui só pra vocês terem uma ideia da banana triturando. Porque se eu colocasse leite, vocês não iam conseguir enxergar a banana triturada. Aqui ele vem nesse saquinho bolha. Aqui tem um manualzinho pra você usar aí que ninguém usa. Cabinho USB, micro USB. E a embalagem aqui que veio, sabe, né? Daquele jeito. Eu prefiro nem comentar. Olha aí. Falta de capricho, né? Aqui na tampinha. Veio aqui essa carinhazinha feliz. Você vai encaixar essa aqui primeiro. Um filtrozinho aí. Caso você coloque alguma fruta com caroço. Você bota pra bater. E pode beber aqui. Certo? Deixa eu tapar aqui e já volto. Bem, já fechei a tampinha. A tampinha tá fechada aqui de boa. Bem vedada. Aqui tem a alcinha aí. Caso você vá pra academia ou pedalar. Aqui você vai ter que dar dois cliques, ó. Um, dois. Olha aí. Lembrando que ele não bate produto muito grosso, né? Assim, um exemplo, cenoura e tal. Ele não vai bater. Olha aí, ó. Bater. Aqui é a entradinha micro USB. Onde você vai fazer o carregamento. Agora vamos ver se finalizou aqui a batida. Vamos lá. Ó, tá vendo? Ficou bem trituradinho. Olha aí. Legal que você pode colocar também whey protein, enfim. Essas paradas de academia. Você pode usar pra fazer essa mistura. Ó. Bem trituradinho. Lembrando que esse modelo aqui, ele é com seis lâmina, tá? Quem for comprar, eu aconselho comprar desse modelinho aqui. Olha lá, ó. São seis lâmina. Duas de um lado, duas de outro, duas de outro, olha lá. Tá vendo? Duas aqui, duas aqui e uma em cada lado. Olha lá. Aí. Então é isso. Aqui é só pra vocês terem uma noção de como que é aí o seu mini liquidificador. E esse aqui eu peguei na mesma loja, mas já vou adiantar uma coisa pra vocês. Eu tenho quase certeza que ele só mandou também esse plástico. Olha aí. Só mandou esse plástico. E o pior que eu comprei foi seis unidades, tá? Essas duas aqui, custou aqui, ó. Vou conferir também os dados pra ver se é a mesma coisa. Esse custou 54 reais. E aqui onde eu moro, o pessoal vende por 280. Eu vou botar por 120, 140 reais. Começar primeiro por esse aqui. Olha aí. Vamos embora. Olha o que eu tô falando pra vocês. Cara, será que uma caixa, até uma caixinha em supermercado, a pessoa consegue o embalar melhor? Olha como que vem. Olha só. Vamos botar pra cá. Olha aqui, gente. Olha a caixa como é que vem. Eu não entendo não, cara. Eu não entendo o nosso povo, não. Eu não entendo, cara. O nosso povo era pra dar exemplo já ainda. A gente mora aqui com um transporte aqui dentro do nosso país, sabe? Como que você... Não consigo entender não, pessoal. Sinceramente, eu posso... Eu devo ser muito chato com isso. Aqui vem um tripé, certo? Aqui é um kit. Tripé com ring light, tá? Aqui tem um tripézinho. Eu vou montar pra vocês daqui a pouco. Deixa eu abrir logo o outro. Deixa eu botar pra cá. Eu vou deixar o link aí embaixo, mas o atendimento lá não é muito bom. A moça, a dona lá, não sei se é moça, se é homem, esperou até o último dia, chegou no último dia e me enviou uma mensagem perguntando se eu poderia estender o prazo. Eu falei, tá bom, vou estender o prazo, mas você envia no outro dia. Ela enviou no último dia do prazo da garantia estendida. E pior que como eu já estendi, se tiver algum defeito, vai ser difícil. Porque eu já vou ter que botar em... Ah, confirmou que recebeu ou não. Não tem como eu estender mais a garantia. Porque geralmente, o que que eu faço? Eu pego, o produto chegou. Eu tenho mais os dias da garantia. Eu estendo e vou testando o produto. Se tiver ruim, der algum defeito, eu peço o meu reembolso dentro desse prazo. Entendeu? Mas enfim. Vamos lá, né? Vamos ver o que que vai dar isso aqui, né? Eu vou ter que desamassar com ferrozinho de roupa. Pra ver se o aspecto fica melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui veio o... Eu vou montar ele pra vocês. Aqui veio o ring light. A princípio aqui não veio o quebrado. Aqui veio a peça pra você colocar o telefone. Aqui. Você botar um tripézinho. Deixa eu ver aqui. Bom, a princípio aqui, tá tudo certo. Daqui a pouquinho eu vou... Vamos ver se é o que eu pedi. Porque o que eu pedi é bivolt e a potência de 25 e 26. Vamos lá. É, disse que é de 26. Só que aqui não fala a potência, né? Aqui na embalagem não tem a potência. Como é que eu vou saber, né? Só ligando pra ver. Agora vamos para o próximo. Eu não vento com essa embalagem, não, velho. Não vento, não. Vamos ver. Por isso que é importante você também gravar, cara. Não precisa você ter um canal no YouTube, necessariamente. Mas você gravando, se tiver algum defeito, você já mostra aí, ó. Você fez o vídeo e tá com defeito, ó. Que já veio rasgado aqui, ó. Imagina como que o carteiro não trouxe o carinho que trouxe, hein? Mas enfim. E o pior não foi isso, né? O pior é que eu comprei 6 unidades. Mas a gente aprende, né? E vou falar pra vocês, a loja tem, caraca, mais de 50 mil venda, velho. Tem gente que pensa só em vender. Não pensa em fidelizar o cliente. Agora você imagina, a maioria das pessoas que compram na Shopee, creio eu, que são para revenda. Aí você acha que eu vou comprar novamente lá, né? Aqui, ó. O tripézinho. Aparentemente veio com tamanho legal, né? Os dois tripés são com 2 metros. Aqui dentro tem mais uma pecinha aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aqui, pelo menos, aquele lá não veio quebrado, né? Vamos ver isso aqui. Arrependimento, né? Se eu tivesse comprado duas, fazer teste. Porque tava barato. Aquela promoção relâmpago. Então já viu, né? Mas aqui também, graças a Deus, Veio aqui sem amassado. Veio até com cabelo, né? Tá pegando a mania dos chineses. Agora eu vou deixar um vídeo, onde eu fui numa loja de eletrônicos próximo à minha casa. Só pra vocês terem ideia de quanta loja tá vendendo esse ring light. Lá estão pedindo 280 reais. Só pra vocês verem mais ou menos de como que eu faço buscas. Além de eu fazer buscas no marketplace, eu também vou aqui nas lojas. Eu vou dar um cortezinho, porque tá rolando uma música de fundo. Eu vou deixar a parte que eu entro na loja, e a parte que eu mostro o ring light, e que o vendedor fala o preço, tá? Eles me autorizaram. Então é isso. Então agora, bora lá. Esse, se eu troteco, é que é 26? É, 26. Qual valor que... Ele tá sendo 280. Aí depois dessa parte, eu retirei o som, porque provavelmente vai dar direitos autorais. E aí eu tô mostrando e falando que é o mesmo ring light, que compramos a um preço bem bacana. E se você vender por 120, 150 reais, você vai conseguir tirar um lucro em cima legal, e conseguir atender a clientela. E aí eu tô mostrando mais de perto, pra vocês verem que realmente é o mesmo ring light, ó. Pode ver ali, aquela paradinha de botar o seu smartphone, a controladora e a base. Igualzinho, a mesma coisa. E agora, vamos montar, pra poder ver se tá tudo certinho funcionando. Bom, pessoal, já montei ele aqui, não reparem a minha gambiarra. Ele fica mais alto que isso, ele vai até 2 metros, tá? Só não botei mais alto, senão vai ficar ruim pra ficar gravando. Mas olha aí, infelizmente aqui, ó, vendedor, pô, deixa eu te contar, hein, velho. Olha a embalagem que o cara envia. Olha só. Hum. Aí. A sorte que não veio muito rasgada, só veio amassada, né? E aqui também, ó, essa pontinha aqui veio quebrada. Amanhã eu vou ter que ir na rua, comprar, ó. Aqui. Brincadeira, né? Amanhã eu vou ter que ir na rua comprar. A única coisa ruim é que o serviço prestado não é de qualidade. Aqui tem o controlador, as duas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vou mudar aqui pra você ver, ó. com amarela. Aquela misturada branca com amarela. E aqui branca. E você pode diminuir, ó. Pode diminuir e aumentar o brilho do ring light. E também desligar. Aqui ele vem com essa basezinha aqui flexível, que você pode mexer aqui, ó. Refrosta aqui. E você mexe. E aqui tem essa outra basezinha aqui pra você colocar o seu smartphone. Você pode retirar também, tá? E ali o outro montado. Eu vou deixar o link aí embaixo, mas se vocês quiserem comprar, é com vocês mesmo. Mas já saiba como que vai vir embalado o seu produto, né? Mas é isso. Bom, pessoal. Não vou me estender muito, porque eu acho que eu já falei demais, né? Só pra poder finalizar. Sabe quando você conversa com aquelas pessoas que parece que ela tem uma luz interior que nunca se apaga? Quando você conversa com esse tipo de pessoas, o seu tempo passa e você nem vê, você nem percebe. Parece que essa pessoa tá em outro plano, sabe? Busque andar com esse tipo de pessoa. Busque ser esse tipo de pessoa. Busque ter essa luz. Seja a luz da escuridão que você tanto reclama. Então, gente. É isso. Hoje eu vou terminar o vídeo. Não vou pedir pra ninguém se inscrever. Só vou dizer gratidão. Então foi isso. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Fui!